Parabéns, Valdeci, por ser tão amada, merecedora da sua homenagem. Em pleno dia das mães, a gente tá vendo que você tá trabalhando, ralando, e quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho é o Márcio e a Valéria pra você. Parabéns de verdade, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Fica juntinho dela, pra eu não ficar sozinha. Parabéns por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Sei que você tá trabalhando, eu acho que já é um exemplo de mulher guerreira que você é, e a gente olha pra você e vê uma energia extremamente positiva. Tô muito feliz e muito honrado de participar de um momento tão especial na história da sua família. E parabéns por ter filhos que você possa se orgulhar. Isso é um privilégio, um privilégio de poucas mamães. Obrigado de verdade por me dar a honra de participar desse momento. E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Valdeci, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro, e pensar assim, ai meu Deus, que vergonha, que mico, se eu recebo um negócio desse eu mato, e por aí vai. Mas uma coisa é fato, minha amiga, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Essa é a diferença. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mãe, a mulher. Esse tipo de homenagem uma mulher pra receber tem que ser muito amada, especial e principalmente diferenciada. Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade de participar desse momento tão especial na história da sua vida. E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem. Eu quero que você receba essa mensagem com muito carinho, porque ela é pra você. Hoje temos um bom motivo para estarmos juntos, comemorando e amando mais que nunca a pessoa mais importante de nossas vidas. Achamos que juntos seria mais fácil alcançar o nosso objetivo, que é dizer e demonstrar através das palavras o quanto te amamos e somos gratos pela sua dedicação. Sabemos que ainda temos muito a conhecer, que a vida ainda não se mostrou por completa, mas algumas coisas são adquiridas desde cedo, o amor, por exemplo. Com base nesse sentimento, abrimos nossos corações e deixamos que eles falem por nós. Te amamos muito e sabemos que ainda é pouco se compararmos ao seu amor por nós. Feliz dia das mães e um beijo de quem te ama mais que tudo. E de quem sabe o valor que tem seu olhar e seus carinhos. Feliz dia das mães e um beijo, mãe. Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal. Eu tenho um recadinho pra você também, minha amiga. Mãe, eu não sei qual será a sua reação, se vai ficar emocionado, se vai ficar morrendo de vergonha. Mas o que eu espero de verdade é que você fique muito feliz. Quando pensamos em te dar esse presente, essa loucura de amor, a nossa proposta, mãe, não foi fazer você se sentir a mãe mais envergonhada de São Paulo. Pelo contrário, nós queremos sim que você sinta-se a mãe mais amada do universo. E essa foi a forma que encontramos de te dar o presente de um presente que não acabasse com o tempo. Nesse dia tão especial que é o seu, afinal, hoje você é a estrela. Nós queríamos sim, mãe, te dar um presente que ficasse pra sempre, guardado no seu coração e em suas memórias. Obrigado pelas troncas, pelos puxões de orelha. Obrigado pelos conselhos, pelas dicas. Obrigado por nos levar à direção certa. Se somos o que somos hoje, é graças a você. Obrigado por seu amor, seu tempo, sua dedicação e sua vida. Você é e sempre será muito especial em nossas vidas. Amamos você. Feliz Dia das Mães. Márcio e Valéria. Pra você com muito carinho. Pode bater palma aí, pessoal! Olha, minha amiga, eu tô muito feliz, de verdade, muito honrado de estar aqui. Eu, particularmente, acho que é uma data... É uma das datas que eu mais gosto de trabalhar. E... Seus filhos se entregaram de corpo e alma pra te dar esse presente. Fala que lindo coração pra sua mamãe. Fala que lindo coração pra sua mamãe. Fala que lindo coração pra sua mamãe. Pode bater palma aí, garotada! Eu acho que existem certos presentes que permanecem pra sempre no coração da gente. Esse momento, minha amiga, é um deles. Queria que se agradecesse a sua filha, essa criançada que tá aqui. Mostra aí, Nilson. Dá tchauzinha aí, criançada! Ai, que beleza! A vizinha lá no fundo, né, também? Ai, que legal! Queria que você agradecesse a participação da galera. Que presente do seu filho e da sua filha. Obrigada, muito obrigada. Você merece tudo isso e muito mais. As pessoas acham, minha amiga, que pra gente fazer uma loucura de amor, precisa ter um monte de gente. Pra gente fazer uma loucura de amor, a gente só precisa de quem aqui. Uma filha que ama e uma mãe que merece. Você merece. Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal, que ela merece, merece mesmo. Eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem bênção, mãe. Você amou de amor. Você é comida, mãe. Amar a minha vida. Mãe, você pra mim é o melhor que eu pude. Mãe, você pra mim é o melhor que eu pude. Mãe, você pra mim é o melhor que eu pude. Essa família é muito unida. E também muito alçada. Brindam com qualquer razão. Mas acabam pedindo perdão. Piraça, pia, pia,-sa pia, pia,-sa pia. Eu também sou da família. Eu também quero pirraçar. Catuca, pai. Catuca, pai. Catuca, filho. Eu também sou lambado. Filho, eu também quero catuca. Catuca, pai. Mãe. Filho, eu também sou da família. Eu também quero catuca. Que família, hein? Esta família é muito querida E também doente na estrada Equival por qualquer raio Mas agora eu já vi a Deus Que família, que família, que família Que família, que família Que família, que família Que família, que família Que família, eu também sou da família Parabéns minha amiga por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Quero agradecer aos seus filhos pelo carinho, pela confiança E um feliz dia das mães pra vocês Olha galera, tchau pessoal Essa família é muito unida